Música Bom dia, o programa de Tudo Pouco está no ar. E hoje nós vamos falar de acessórios, isso mesmo tendência para 2016, toda a coleção de semijóias maravilhosas da Flávia Rezende Semi-Jóias. Confiram! Música Bom pessoal, no programa de hoje nós vamos falar de acessórios, mas não é qualquer acessório não, viu? É de semijóias. Toda mulher precisa de uma semijóia para compor o seu look, não é verdade? E olha só, hoje eu estou aqui com a Flávia Rezende Semi-Jóias, que vai contar tudinho para a gente. Tudo bem, Flávia? Oi, Sandra, tudo bem? Vamos sim, vamos contar tudo. A nova tendência agora é primavera, verão 2016, que está linda, veio para arrasar, para ficar mesmo, as cores estão perfeitas. Para começar então, Flávia, fala para a gente a diferença de joia, semijóia e biju. Sandra, muita gente tem essa dúvida, em relação principalmente a semijóia e a biju. A joia, todo mundo sabe, é 100% ouro. A semijóia já é banho de ouro, com as pedras em zircônias e pedras seminaturais. Já a biju, no lugar da zircônia, é o strass. E da pedra, é a pedra de plástico. Mas não desvalorizando nenhuma e nem outra, cada uma tem sua qualidade, cada uma tem seu... E tem peças de biju que parecem verdadeiras joias, não é verdade? É verdade, Sandra. E as semijóias, gente, parecem joias, são perfeitas, né? Daqui a pouco eu vou mostrar algumas peças, vocês vão ver que, assim, as semijóias não ficam atrás da joia, não. Muito bom, tá certa. Bom, Flávia, conta para a gente o que está em alta neste momento agora, finalzinho de 2015, já iniciando 2016. Qual é aquela semijóia que a gente não pode deixar de ter em casa mesmo? Sandra, as semijóias são peças clássicas. Tem as tendências, tem o modismo, tem peças, assim, que não saem de moda nunca. Eu, Flávia Rezende, minhas clientes já têm o seu estilo, que são as peças clássicas. Então, essas nunca saem de moda, até nas cores. Agora, as cores para a nova primavera, verão, agora, 2016, vai como as roupas vão vir muito coloridas, muitas estampas. Então, assim, não precisa de abusar no acessório, tem que ser mais... Mas vai vir muito as roupas no nude também, no tom pastel, no tom mais claro. Então, aí, a gente pode abusar das cores. Aí, coloca cor. Então, sempre trocando, né? Se você está com uma roupa muito estampada, gente, semijóia mais clássica, não é isso? E eu conto lá, quando é uma roupa mais nude, mais tranquila, abusa das cores das semijóias. É, porque tem muita gente que acha, assim, nossa, acessório é tudo. Mas aí, coloca aquela roupa toda estampada e um conjunto bem, não combina. Então, acho que a pessoa tem que saber ir até onde ela pode usar aí, né? Bom, Flávia, agora conta para a gente algumas tendências que vão vir forte agora para o verão 2016. Sandra, agora para o primavera, verão 2016, por incrível que pareça, vai vir o brinco de tassel de novo. E o Max brinco, os anéis grandes também, com formas, assim, diferentes como esse. Como vai usar muita peça, roupa de renda, então a pérola veio para dar aquele charme na renda. Que legal, super elegante, não é verdade? Verdade, assim como o seu conjunto, você está usando o Madre Pérola. Tá vendo? Já é da minha amiga aqui, Flávia Rezende, semijóia. Pessoal, em casa, aí, vamos ligar já e já vamos pedir que ela visita em casa, não é isso, Flávia? Levo até você. Flávia, e os Max brincos, vão continuar nessa temporada porque eles fizeram sucesso, não é verdade? Max brinco continua, sim. E além do Max brinco, tem os colares também, os Max colares estão de volta. Então você usa aquela camisa com uma gola e coloca o Max colar lá dentro, assim, fica bem legal. Essa super dica aqui para a gente, pessoal. Além de dica de semijóia, a gente está aprendendo dica também de roupas aqui com você hoje, viu? Verdade, Sandra, mas é um que chama o outro, né? Flávia, e quais são as cores agora 2016 que vem bombar nas passarelas e, inclusive, vem também para as semijóias. Sandra, o Caribe foi a grande referência, né? Para a escolha da nova tendência agora, que são as cores no azul, que lembram o mar, a água, a piscina, o verde, que é extremamente refrescante, que também tem o rosa, que ele aparece bem leve, bem delicado, e tem o amarelo também, que é a cor do sol, uma cor bem intensa, mas também vem as cores no coral, que está bem em alta também, o azul, que nunca sai de modo, o azul, o bique também, porque tem o azul turquesa e o azul, o bique também, que não sai, né? Continua forte. Bom, Flávia, uma dica então para a gente não errar de jeito nenhum no acessório. Sandra, como agora vai vir muita listra, muita estampa, então no acessório não pode carregar muito, usa uma coisa mais neutra, mais tranquila, mas como também o nude e a tendência agora, então assim, aí pode usar, abusar das cores, que aí você fica muito linda. Nossa, que legal, muito bom mesmo. Agora, gente, eu e toda mulherada de casa quer saber agora, quer ver para crer, ou seja, a sua coleção de semijóias, a coleção Flávia Rezende, vamos mostrar para a gente agora? Vamos sim, Sandra, vamos lá. Então vamos com a gente. Drogalab, há mais de 20 anos o mercado trabalha com as melhores marcas e tendências internacionais do setor farmacêutico, com produtos de qualidade e excelência em atendimento. Drogalab, cuidando da sua saúde. Teleentregas 32 634 400. Peças e acessórios para o seu trator. Na Trator tem tudo por menor valor. Amigo agricultor de Goiás e do Brasil. Na Trator tem é barato e o atendimento é nota mil. Na Trator tem é barato e o atendimento é nota mil. Trator tem a solução em peças para seu trator. Televendas 62 4006 8888. Banana Shopping possui mais de 120 lojas com de tudo um pouco para você, como óculos de sol e graus girassol. Temos várias armações e vários modelos de última moda. Pingentes, colares e pulseiras você encontra na DNA masculino. Banana Shopping, o shopping do centro da cidade. Espaço da Beleza, o seu novo olhar. Oferecemos design de sobrancelhas, microalimentação fio a fio, alongamento de cílios e maquiagem. Qualidade e conforto em um só lugar. Agende já. 3092 7352 ou 9201 9029. Maritur Turismo, há quase 10 anos no mercado, realizando sonhos e aproximando pessoas e destinos. Programe já a sua viagem de Natal e Réveillon. Temos ótimos preços e excelentes formas de pagamento. Maritur Turismo, transformando a viagem dos seus sonhos em realidade. 3937802. Skybike, há 16 anos no mercado, trabalhando com as principais marcas de bicicletas, nacionais e importadas. Mão de obra qualificada e assistência técnica. Especializada, sendo a única mecânica autorizada a Shimano Service Center em Goiás. Super promoção, qualquer bicicleta nova em seis vezes, um cartão sem juros. Venha para Skybike e divirta-se sobre rodas. Telefone 3251 9783. Europa Pães, servimos café da manhã e lanche da tarde, todos os dias com um delicioso e variado buffet, além de almoço de segunda a sábado. Aqui também você encontra açaí, crepes, pizzas, salgadinhos, docinhos, tortas e de tudo um pouco para a sua festa. Faça já a sua encomenda. Europa Pães, trela entregas 3922 4299. Bom pessoal, então chegou aquela hora que todo mundo aí de casa ansia, na verdade, ver essa linda coleção da Flávia Semi Joias. Gente, olha que perfeito. Vamos falar sobre o nome completo, Flávia Rezende Semi Joias, uma peça mais linda do que a outra. Olha só, gente, que tudo. Você escolheu a dedo mesmo a sua coleção, hein? Ficou bonita, não ficou, Alessandra? Nossa, que isso, amei. Parabéns, viu? Conta para a gente, então, um pouquinho do que está por vir aqui, essas maravilhas suas. Sandra, aqui está um pouquinho indicada do que da nova tendência, que é o torqueso, o amarelo, o verde. E eu não falei também que é o banho, que é o ródio negro, né? Que é o todo negro. Então, é um banho muito bonito, que está super em alta também. O amarelo, que eu tinha falado, que é o banho também, no ródio negro. Junto com o anel, né? Lindo o conjunto. Aqui a gente tem também um clássico também de pérolas, é como você disse, né? A pérola, né? Então, a pérola no banho, o ródio negro também. Muito legal. Tem o rosinha, você falou que não vai sair, que vai estar também agora, né? 2016 agora. Olha só que legal também no ródio, não é isso? O rosa também, né? Que vai estar no ródio negro também, no banho. Muito lindo. Gente, são peças realmente muito lindas. O que mais tem para voltar para a gente? Tem o turquesa, esse conjunto aqui. Muito lindo também, super diferente. E esse outro conjunto aqui, que é no turquesa e no azul mic, que eu te falei, que também não sai de moda, né? Legal. São peças que, é certeza, a gente tem em casa, não é isso? Certeza. E tem os básicos também, aquele que não tem jeito de errar nunca, a cor. Esse é um conjunto maravilhoso. Nossa, tá lindo mesmo. Realmente, assim, né? Cheguei, né? Lindo. Esse é, Sandra. Perfeito. Esse é uma das minhas paixões, né? Aham, imagino. Tá lindo, lindo, lindo. Nossa, e esse colar chiquérrimo também? Esse é um colar, que é um maxi colar, mas é um maxi colar, assim, mais tranquilo, não é? Aquele muito exagerado, na Madre Pérola. Nossa, tá clássico e lindo, na verdade. Não vai sair de moda, vai continuar, pode abusar tranquilo dele, né? Pode sim. Até porque eu falei das cores fortes, né? Ou tão da mistura de cores, aí você coloca. O dourado, porque a gente pode ver também que permanece também. Tem muita peça em dourado. É um básico, né? Muito legal mesmo, gente. Não, você... Ah, e os colares aqui. Olha só que os colares lindos. Os colares longos também vão continuar. Vão sim, vão continuar. Esse colar de pérola, muito lindo, com franja também aqui. Legal. Tem o colar também, com a franja comprido também, no banho rode negro. Nossa, chiquérrimo. Você tá de parabéns pela sua coleção, tá lindo. Bom, além dessas peças, tenho certeza que tem muito mais peças, é isso, Flávia? Tem sim, muito mais. É só você ligar, agendar o seu horário, que eu levo pra você. Olha que maravilha, gente. Tudo isso delivery. Passa pra gente agora, então, todos os seus contatos, o telefone, o seu site, tudo pra gente, por favor. Meu telefone, você também pode adicionar no WhatsApp, que é o 6284212843. Tem o Facebook e o Instagram, que é Flávia Rezende Semi Joias. E o site, Sandra, que é uma novidade, que é www.flaviarezendesemijoias.com.br. Muito bom. Eu consigo comprar pelo site ou é só com você indo em casa mesmo? Não, você consegue, sim, comprar pelo site. Parcela até quatro vezes sem juros no site. Gente, que facilidade. Mas tá demais, gente. Parabéns, então. Eu agradeço, viu? Obrigada, Sandra. Sempre bem-vinda, tá? E pode escolher as suas peças. Olha, agora, gente, é aquele momento maravilhoso, né? Até o próximo, pessoal. Amigo Compressões, especializada em máquinas. Equipamentos para indústrias, oficinas e borracharias. Há mais de 35 anos no mercado, conta com vasta experiência. Vende e conserta com garantia e eficiência. Duas lojas em Goiânia. Televendas 32334800 e 32786090. Tenha certeza, se é amigo, pode confiar. Espaço da beleza, o seu novo olhar. Oferecemos design de sobrancelhas, microalimentação fio a fio, alongamento de cílios e maquiagem. Qualidade e conforto em um só lugar. Agende já. 3092-7352 ou 9201-9029. Mar e Tour Turismo. Há quase 10 anos no mercado, realizando sonhos e aproximando pessoas e destinos. Programe já a sua viagem de Natal e Réveillon. Temos ótimos preços e excelentes formas de pagamento. Mar e Tour Turismo. Transformando a viagem dos seus sonhos em realidade. 393-7802. Solos Fit Academia possui uma estrutura de alto padrão com ambiente climatizado e estacionamento próprio. Além de excelente atendimento e profissionais de alto nível. São 16 modalidades e mais de 50 aulas. E Solos Kids. Solos Fit Academia. Muito mais por menos. Pamonharia 85. 17 anos de tradição e 5 indicações pela revista Veja apresenta. Pratos com a pureza do milho. Tudo feito com aquele jeitinho caseiro goiano. Reúna família e amigos e venha saborear nossas delícias. Pamonharia 85. Tela entrega às 32, 8, 6, 5, 2, 5, 8. Pessoal, vocês gostaram das nossas dicas de hoje? Viu que linda coleção da Flávia Rezende Semi Joias? Demais, não é? Então não perca tempo. Acesse agora o site dela que é flaviarezende.com.br e já faça sua compra por lá. Olha que prático. Muito rápido, não é mesmo? Você ainda pode passar em quatro vezes. Demais, não perca tempo. Ou se você quer ver pessoalmente, ligue agora pra Flávia que eu tenho o maior prazer em ir na sua casa. Legal, né? Pra rever essa matéria, vocês acessam o nosso site. E agora eu vou falar de um recadinho. Bom, o nosso recadinho é pra você, mulher que quer ficar mais linda do que já é. Quer fazer uma micropigmentação fio a fio, um design de sobrancelhas, ou um alongamento de cílios e maquiagem profissional? Então ligue agora no Espaço da Beleza e agende já o seu horário. 3927352. Ligue agora e agende o seu horário. Bom, gente, ficamos por aqui. Sábado que vem temos encontro marcado às 12 horas aqui na PUC TV HD. Não se esqueça, temos reprise toda quarta-feira às 8h45 da manhã. Eu espero por vocês. Beijos e tchau, tchau. Tchau, tchau.